Momozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você, e nem você de mim Vamos fazer assim Vem princesinha, vem princesinha, vem, vem Oi pessoalinha, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui Eu com você, você comigo Acabei de ver essa notícia aí no mundo da música Sobre o Lucas Lucco, e eu achei que tinha muito a ver com a gente aqui Que a gente gosta de falar de semelhanças musicais Pelo menos gostava muito, antigamente Antes de dar princípios de problemas pro nosso lado aqui E eu achei muito legal trazer esse assunto aqui pra gente entender Resumindo, Lucas Lucco foi processado há um tempo atrás Por um cantor, vamos dizer, desconhecido Espero que isso também não me dê processo Mas é um cantor desconhecido da grande galera Aliás, pra provar isso, vou falar o nome do cantor Você deixa aqui nos comentários se você conhece ou não Que aí, se você me processar também Eu tenho provas que o pessoal não conhecia Chama Gabriel Bandeira Você conhece, deixa aí nos comentários O Lucas Lucco fez muito sucesso lá em 2000 e... É 12? 13? 13, né? 13, vamos pôr 13? Acho que é mais ou menos isso aí Com uma música que nós já acabamos de cantar aqui Ô mozão, cheguei à conclusão Já fez tempo que a gente briga Fica É fica E aí ele estourou com essa música na época, né? O clipe foi muito bem acessado Enfim, o Lucas Lucco nessa época era o auge dele Só que o cantor Gabriel Bandeira Ele já tinha feito uma música chamada Eu cuido de você, você cuida de mim Uma coisa assim E esse processo foi aberto Acontece que agora saiu o resultado dele E ele realmente ganhou O Lucas Lucco fez uma sequência de stories Explicando pra galera aí Que tava vendo essas notícias sendo veiculadas já Há algum tempo, né? Algumas pessoas falavam no valor Outras falavam que tinha acontecido isso Alguns até publicavam falando Conheça o verdadeiro dono da mozão do Lucas Lucco Não sei o que Porque ela é uma composição do Lucas Lucco Mas o Lucas, vestido de um semblante muito tranquilo De consciência tranquila Disse que nunca tinha ouvido a música do Gabriel Bandeira E ainda deixou um recado Bem tranquilo pra ele Falando que ele Claro, vai arcar com todo O juiz Bateu o martelo Condenou Que ele vai ter que pagar Ah, você fez um plágio Esse tipo de coisa ele vai pagar Mas disse que vai dormir com consciência tranquila Deixando a entender que O lado que está processando E ganhou o processo Ele já não tem certeza Vou deixar uma parte dos stories do Lucas aí Pra vocês darem uma conferida A suposta música que eu copiei É de um artista chamado Gabriel Bandeiras E eu vim a ouvir essa música Pela primeira vez Depois das matérias que circularam na internet Até então Peço desculpas ao Gabriel Eu realmente não conhecia Ainda não tinha ouvido A sua música Depois mesmo das matérias que publicaram É que eu fui conhecer de fato Eu vou colocar a música aqui Pra vocês ouvirem E Gabriel Eu não tive a oportunidade De conhecer pessoalmente ainda Fazem anos que Esse processo Tá correndo E Aí veio a Veio a ter esse Veredido agora Da questão da Do valor que eu preciso Que eu preciso te passar E obviamente Que de acordo com Com as negociações Da parte jurídica Do meu escritório Isso tudo vai ser acertado É Eu desejo muito sucesso pra você Desejo Que Deus abençoe você E sua família Tá bom E que De alguma forma Essa grana possa Possa vir como Uma bênção pra você É Mas Essa é a justiça Do homem Esse foi Vamos dizer assim Esse pagamento Esse pagamento Ele vai acontecer De acordo com A resolução Que o homem teve Né Mas Assim No fundo do seu coração mesmo De coração mesmo Você acha que Eu Tinha ouvido A sua música Você acha que Eu peço desculpas Mas eu não conhecia A sua música É Eu peço desculpas Também Por ter causado Algum tipo de Enfim Algum tipo de Desconforto Tá Pra você É Mas Hoje Eu deito Na cama Eu vou deitar No meu TFC Com a consciência Totalmente Leve Sabe Totalmente limpa É Por Por saber que Eu não fiz nada de errado Beleza Meu irmão Tamo junto E eu Fica com Deus E Essa mensagem Não é uma tentativa De Sei lá Até porque Não tem volta Isso Né Esse Mas O que eu queria dizer mesmo É o seguinte A gente escuta a música Do Gabriel Que está processando E tudo mais E a gente não encontra Tanta semelhança Sim Quer ouvir um pouquinho? A música Ela fala Ela tem uma frase Igual ao refrão Que fez sucesso Do Lucas Lucco Eu cuido de você Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu fico pensando Se todo mundo For processar Outros Autores Por conta de Frases Simples Frases simples E eu acho que Não vai ter juiz Para dar conta Desse tanto processo Na verdade A minha crítica maior Fica por conta De 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 uma falta De especialidade Judicial Nici musical Sabe Porque Eu não sei Se aqui no Brasil Uma vez eu conversei Com uma amiga minha De direitos autorais E ela disse Que não Mas eu não Tenho a certeza Dela Então Eu não sei Se tem um juiz Especializado Nisso Em causas Musicais Direitos autorais Esse tipo de coisa Eu Eu Sem ter um estudo Muito aprofundado Disso Não sendo nenhum Especialista Mas por viver No mundo da música Eu sendo o juiz Eu jamais Jamais Daria essa sentença Diria que O Lucas Lucco Copiou um cara Por conta de uma frase Escrita Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim É muito genérico É muito comum Tanta música Na atualidade Que parece Umas com as outras Melodicamente falando Porque pra mim A melodia é pior ainda Porque a melodia É muito mais difícil De você acertar Uma melodia muito boa Do que uma letra Quem compõe Sabe disso Quem faz música Quem tá no meio Da música Sabe disso Fazer uma boa Melodia Com uma letra Razoável Faz um sucesso Uma puta letra Com uma melodia Não vai pra lugar nenhum Isso é fato Não tem nem como Discordar disso Quando copia Melodia Pra mim Isso aí é um crime A melodia Pra mim É sagrada Aí vai ter as pessoas Que vão falar assim É, mas tem só sete notas musicais É claro que vai repetir Uma melodia Isso é a gente Que não entende Nada de música Tem sete notas musicais Mas as combinações Que você faz Melodicamente As métricas Os compassos As progressões E mais um monte de coisa Você faz Zilhões de melodias E quem pensa o contrário Disso é um limitado Musicalmente Que usa desse argumento Pra normalizar plágios E eu até Deixo aqui pra vocês Deixar nos comentários Exemplos De músicas Que tem Frases parecidas Pode ser as frases Mais comuns do mundo Tipo Eu amo você demais Alguma coisa assim Todas as músicas Que tem isso E deixa aqui nos comentários Pra ver se seria Motivo também Pra ser um plágio Porque eu penso assim Se fosse Se o Lucas Lucro Falasse assim Ô Mozinho Vamos fazer assim Vamos pra Cancun Tomar um sorvete De pistache Eu cuido de você Você cuida de mim E isso tivesse na música Do cara também Aí eu ia falar Que era plágio mesmo Porque tem detalhes Tem coisas muito específicas Momozinho Vamos dar uma volta No trenzinho da alegria De noite Sexta-feira Na pracinha da feira Eu cuido de você Você cuida de mim Aí sim Agora vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Deve ter mais um monte de música Que deve ter sido gravada Com essa frase Eu não posso aqui Dizer exatamente O que eu penso Do meu coração Porque o que o coração Da gente sente O que a gente pensa Às vezes também Pode ser alvo de processo Mas vocês comentarem aí Eu acho que não tem problema nenhum Mas deixa aí nos comentários Igual eu falei Músicas que tem Uma frase Igualzinha a outras Frases comuns E que seriam também Alvos de processos Por pessoas que acham Que é plágio isso Frases que não tem Nem melodia parecida E fica meu apelo aqui No Brasil Estamos precisando De juízes especializados Na questão musical Na questão de plágio Estamos precisando Urgente Porque se não Daqui a pouco Com esse resultado Do Lucas Luco aí Muita gente vai ser processada Por frases comuns Frases de internet Espia só Deixa sua opinião aí Nos comentários O like no vídeo Se gostou Se inscreve no canal também Se não é inscrito ainda Porra escreve aí Beijo no seu coração Até o próximo vídeo Momozinha Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim